E, ó quanto é belo estar sur la nave Sabe o que quer dizer? Com esse vento assim suave, como é bom estar em cima da barra Pois é Eu tô feliz de estar na rádio Obrigado, Antônio Foi muito gentil, botou um ventilador aqui em cima de mim Tô bem alegre e posso passar o dia falando Obrigado ao Reinaldo Rocha que está presente